Olá pessoal, tudo bem? Espero demais que sim. Para vocês que são novos e estão chegando agora, sejam muito bem-vindos. Eu estou muito feliz por ter vocês aqui no canal. Já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificação para ficar por dentro de todos os nossos vídeos. Sabe, desde muito novinha eu sempre fui uma garota apaixonada por tudo. Tanto por coisas, quanto por pessoas. Tive várias paixões. Porém, amar de verdade, eu só amei três pessoas na minha vida. E a que eu mais amei foi também a que mais me feriu. Um dia, para ser mais específica, era dia 4 de setembro, um dia antes do meu aniversário. Eu estava mexendo no Instagram e encontrei o perfil de uma garota que eu fiquei encantada. Foi amor à primeira vista, sabe? Sem vergonha nenhuma, eu já comecei a stalkear a garota e logo mandei mensagem dizendo assim que ela era a garota mais bonita de todas. E realmente ela era. Eu não sei o que deu em mim, geralmente eu não sou assim. Mas naquele momento, eu queria tanto, mais tanto conhecer aquela menina que eu nem me importei de ser tão direta daquela forma. No outro dia, foi o meu aniversário. E foi um aniversário que deu tudo errado. Eu estava para baixo, me sentindo deprê. Até que no dia seguinte, aquela garota me respondeu. E cara, pensa numa conversa que fluiu. Eram os mesmos gostos, sabe? A mesma visão de vida, até o mesmo humor. Naquele momento, eu só pensava que aquela menina era simplesmente a minha alma gêmea. Até ela me dizer que ela tinha namorado. E foi um verdadeiro balde de água fria para cima de mim, né? Eu estava assim, toda empolgada. Eu achei que ia acontecer. Só que tinha rolado uma química tão forte, uma liga tão boa, que eu decidi seguir, pelo menos, com a amizade. Eu pensei assim, ah, se a gente não der certo como amor romântico, pelo menos a gente se torna melhores amigas, né? Só que eu acabei descobrindo que o menino que ela estava namorando, na verdade, estava usando ela mais por status. Contei isso para a minha melhor amiga. E a gente descobriu que tinha até traição no meio. Então, eu resolvi intervir. Mas eu não queria também machucar aquela garota que eu gostava. Eu não queria quebrar o coração dela, sabe? Então, a gente chegou no garoto. E eu falei para ele, assim, meio que blefando. Porque eu não sabia de tudo. Falei que era para ele contar tudo para ela. Porque se ele não contasse, eu iria contar. E ele ficou relutante. Ele não queria. Mas eu continuei, sabe, corrigindo. Falei, se você não contar, eu vou te expor para todo mundo. Acabou que ele concordou. E depois de muitas brigas, os dois acabaram terminando. Depois disso, eu e ela, a gente se aproximou ainda mais. E ela começou a me agradecer. Começou a me dizer, assim, o quanto eu fui corajosa, né? O quanto eu fui... Eu demonstrei o meu carinho, o meu afeto por ela. Libertando ela daquele garoto. E eu fiquei mais apaixonada. Daí para frente, a gente começou a trocar mensagens românticas. E até juras de amor. Só que um dia, eu descobri que ela e a minha melhor amiga estavam flertando também. Então, eu fui questionar as duas. E elas começaram a pedir desculpa. Falando assim que não tinha intenção. Que eu estava entendendo errado. Eu, cega de amor e também de medo de perder. Acabei não analisando a situação direito. Perdoei as duas. E continuei conversando com ela. Logo depois, a gente começou a namorar. E depois que a gente começou a namorar, tudo mudou. Tudo que eu fazia para ela, nada era suficiente, sabe? Apesar dos presentes, dos passeios, dos beijos, das juras de amor. De me empenhar o máximo possível para fazer ela feliz. Ela sempre queria mais. Ela sempre reclamava. Depois, ela começou a ser grossa, seca, rude. Começou a criticar até o meu estilo. Então, eu quis investigar. Eu quis saber a fundo por que ela estava me tratando daquela forma. Foi quando eu resolvi procurar a melhor amiga dela. Ou pelo menos uma ex-amiga, né? Uma garota que eu achava que ainda era amiga. De cara, essa menina não queria conversar comigo. Por causa do jeito que eu tinha tratado o ex da minha namorada, né? Só que eu insisti. Eu falei que eu precisava saber. Depois de muito insistir, ela contou assim que aquele ex. Aquele menino que eu meio que intimidei, estava tendo ataque de pânico, crise de ansiedade. E era muito inseguro por causa da síndrome de Tourette. E que ele só aceitou assumir todas aquelas acusações que eu e a minha melhor amiga fizemos para ele por medo. Porque a verdade não era aquela. Eu acabei descobrindo que a minha namorada mentiu em tudo. Que na verdade, ela manipulou toda uma situação para eu pensar que ele que traia ela, sabe? Mas era tudo ao contrário. Eu fiquei chocada com isso. Eu não podia acreditar. Eu não conseguia digerir essa informação. Eu pedi perdão para ele. E falei para ele que eu queria ouvir o seu lado da história. E ele me contou coisas que dava certo com o que eu estava passando. Tudo que eu estava passando com ela, ela tinha feito com ele também. Mas eu decidi que eu não queria falar agora, sabe? Que eu queria aguardar um pouco. Que eu queria esconder até eu mesma digerir tudo. E até eu mesma decidir o que eu ia fazer com aquela informação. Afinal, tinha o fato do sentimento, né? Parte de mim não queria acreditar que aquilo tudo fosse verdade. Mas com o tempo, o nosso relacionamento foi ficando tão tóxico, tão tóxico. Que eu nem me alimentava direito. Eu não dormia bem. Eu parei no hospital. Eu fiquei doente, doente nessa época. E nesse tempo que eu fiquei meio que isolada no hospital. Eu fiquei meio que pensando no nosso relacionamento. E eu estava decidida que assim que eu tivesse alta, eu ia terminar aquele relacionamento. Que eu não estava suportando. Eu acho que ela percebendo que eu estava sendo mais seca com ela. Que eu estava meio que distante. O que ela fez? Antes mesmo de eu ter a oportunidade de terminar com ela, ela me mandou um vídeo onde ela beijava o seu amigo. E ela ainda falou assim pra mim que eu não dava atenção suficiente pra ela. Que eu não merecia o amor. E ela me bloqueou em tudo. E depois que ela me bloqueou, ela saiu me colocando como vilã da história pra todos os amigos. Só que aquela ex amiga dela que me contou tudo, que me apoiou, que me deu força. Ela ofereceu da gente esplanar, da gente colocar tudo na internet de quem era ela de verdade. Eu não quis. Depois, a gente descobriu que a minha amiga, aquela que estava flertando com ela, também estava sendo manipulada. Porque ela falava pra ela que eu forçava a barra, que eu não respeitava, que eu era isso, que eu era aquilo. A mesma coisa que ela me dizia do ex dela. Eu contei tudo pra minha amiga e a minha amiga expôs tudo na internet. Publicou, conversa, publicou tudo. Só que as pessoas não acreditavam, né? Porque era uma história meio que absurda de louca. Acabou que com o tempo, aquela ex melhor amiga dela se tornou a minha melhor amiga. A gente conversa todos os dias, já vai fazer quatro anos. A minha ex, com o tempo, ela foi ficando manchada com todo mundo também. Com o tempo, as pessoas foram vendo quem era ela de verdade. Hoje eu perdoei. Porém, também, cortei qualquer tipo de ligação com ela. O tempo, as pessoas foram vendo quem era ela de verdade.